Carla, como a sua irmã já disse, veio da conquista de uma loja, 2022 realizou um sonho também, apesar de todos os desafios, como foi 2022 para você? Bom, a minha história também não começa em 2022, ela vem, eu comecei aqui na igreja, em finalzinho de 2019, então eu cheguei na igreja separada, achando que tudo estava destruído, tudo acabado, que não tinha chance para nada, e vim através do convite da minha mãe, que também já estava há muitos anos orando, é que emociona bastante, porque quando eu cheguei, foi até engraçado um dia a gente conversando, e a minha irmã já com todo o testemunho dela, com tudo que ela já tinha passado, você e a pastora comentaram, calma que um dia você vai falar o seu, eu estou em um processo ainda de conquista, eu acho que isso não acaba, isso sempre tem uma continuidade, mas hoje eu estou, meu marido voltou para dentro de casa, então a gente está junto, e de lá para cá foram experiências que eu fui tendo com Deus, e eu acredito que o ano passado foi um momento que Deus separou para mim, para eu me consertar em muita coisa, e ter experiências com Ele, então desde o ano passado para cá eu venho tendo essas experiências, então uma delas é a loja, que quando eu cheguei em 2019, em dezembro, eu ia desistir da loja, e aí nos primeiros cultos, que foi quando a igreja abriu aqui, veio uma palavra que não era para eu parar, que não era para eu desistir, e naquele culto, no final do culto, a minha irmã veio e conversou comigo, e Deus tocou nela também, então houve uma união de propósito ali, e aí nós começamos, falei, bom, falei, senhor, o senhor falou para eu ir, então eu vou, e eu acredito que o senhor vai me sustentar, e estamos aí, com um ano de loja, com o propósito de crescer, não parar, graças a Deus, esse ano também, como o senhor comentou, eu realizei o meu sonho, que era a minha cirurgia, já tinha esse sonho há 13 anos, e o que eu acho mais engraçado é que, assim, tinha esse sonho, mas eu nunca tinha feito nada por ele, e aqui eu aprendi, principalmente com o propósito da mudança no começo do ano, então o ano passado, em 2019, eu coloquei, fiz o meu cartaz, fiz lá, coloquei as fotos, as imagens do sonho que eu queria, inclusive a foto da loja, tanto no online quanto na física, está lá a foto, e falei, eu vou conquistar, e as coisas foram acontecendo, falar que no comecinho do ano de 2022, eu tinha dinheiro para fazer essa cirurgia? Eu não tinha, eu não tinha um real para fazer essa cirurgia, e Deus foi proporcionando, e acredito que os irmãos saibam, conhecem, sabe que uma cirurgia não é uma coisa barata, não é uma coisa que você faça da noite para o dia, mas as coisas foram acontecendo, Deus foi tocando, foi proporcionando um caminho, e eu fiz explicar como foi que tudo isso aconteceu, assim, eu acredito, sim, houve um posicionamento meu, houve uma direção de Deus, porque no propósito agora de agosto, em uma das entregas de jejum, eu falei, senhor, me dá uma resposta, e a bispa, numa entrega de jejum, fez um comentário, em uma das entregas, e eu, naquele momento, eu tive certeza, era Deus me respondendo, e aconteceu tudo, assim, maravilhosamente, assim, recuperação extraordinária, a moça que faz a minha drenagem falou, Carla, de verdade, eu trabalho há 19 anos com isso, eu nunca vi uma recuperação como a sua. Então, eu só glorifico, assim, a Deus, assim, por tudo o que Ele vem fazendo, e outros detalhes, outras situações, que nesses dois anos aqui dentro, eu vi Deus, assim, transformar, de verdade. Você chegou, 2019, de lá pra cá, quando chegou, não tinha muita esperança, não tinha muita perspectiva, e esse é o poder do perseverar, esse é o poder de continuar, porque o nosso maior testemunho é esse, nós ainda estamos aqui, e ainda você ouviu, vai chegar a sua vez, e Deus tem proporcionado, e a sua vez tem chego, e você tem visto a glória de Deus, vale a pena todo esse processo, não é fácil, mas vale a pena? Vale, vale muito a pena. Eu falo pra Deus, às vezes eu chego aqui e falo, Senhor, vale a pena estar aqui, não é fácil, não é fácil de forma nenhuma. Tem tudo pra te dizer, pra não vir, pra ficar em casa, tem tudo pra, quando você tá em casa, pra você desistir, você olha a situação e você fala, meu Deus, né, aparentemente parece que não vale. Mas se você continuar, se você persistir, vale, vale cada minuto, vale aguardar, vale esperar, e vale viver isso. Não só pela recompensa, porque eu não entendo mais dessa forma, eu não tô fazendo nada pela recompensa. É prazeroso, você sente, você percebe que vale a pena por estar, não pelo que vai acontecer, não pelo que vai vir. É simplesmente pelo fato de estar na presença de Deus, depender dele, independente da situação. Todo mundo que veio aqui falou, são situações que não são fáceis pra ninguém. Perder um emprego, tá sem o seu marido dentro de casa, você não vê os seus sonhos e não estarem realizados. Nada disso é fácil. Mas é o que vocês pregam, é o que a gente escuta, o que a gente aprende. Se eu não perseverar, como que eu vou saber? Eu tenho que chegar, eu tenho que perseverar, eu não posso parar. Eu falo pra mim mesma, eu tenho uma vida pra conquistar, então eu não posso parar. Então é perseverar, com certeza. Que Deus abençoe. Amém.